Quantos são os números de quatro dígitos nos quais o algarismo 5 figura? Então, por exemplo, eu quero um número que apareça o número 5. 4.538 ou 4.355. Eu quero que apareça o número 5. Só que assim dá muito trabalho, galera. Eu vou pensar com o algarismo 5 quando ele aparece uma vez, quando ele aparece duas vezes, quando ele aparece três vezes, quando ele aparece quatro vezes, a primeira vez na primeira casa, a primeira vez na segunda. E assim dá um trabalhão. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o total, se liga só no meu raciocínio. Eu vou pegar o total e vou subtrair aonde ele não aparece, ou ele não figura. Figura significa aparecer. Figura. Beleza? E aqui vai ficar como? Vem comigo. O total são quatro algarismos. Um, dois, três, quatro. O primeiro algarismo pode ser todos menos o zero. Então, nove. E agora pode ser qualquer número. Dez, dez e dez. Se eu multiplicar aqui, vai dar nove mil. Vamos ver por quanto que eu vou subtrair aqui. Beleza? Aonde ele não figura, eu vou pegar, e vou pegar todos os casos, menos o cinco. Ou seja, aqui pode ser todos os números, aliás, menos o zero e menos o cinco. Não pode nem o zero nem o cinco. São oito possibilidades. E aqui vão ser nove. Observe que eu sempre tenho uma possibilidade a menos, porque o cinco não está aparecendo, não está contando com ele. E aqui oito vezes nove, vezes nove, vezes nove, vai dar cinco mil oitocentos e trinta e dois. E aí, se eu subtrair os dois, vai dar três mil cento e sessenta e oito, que essa sim é a nossa resposta. Gabarito, letra D. Bacana, né? Tchau, tchau. E assim ficou pronto.